Fala galera, aqui quem fala é o Yaraque, trazendo mais um vídeo pra vocês de Clash Royale Vai carregar o elixir, vou atacar o gigante desse lado, eu quero vocês igual a eu Esqueci, cara, e ela atacou isso, vou atacar isso aqui porque eu não quero perder meu gigante Olha, ela atacou a Valkyria também Deixa eu ver o meu pé aqui, vai naquela que é a Valkyria mesmo Tem isso, mano, desgraçado Vem, Caetão, vem cá, corre aqui, corre aqui pra mim Tem bebê de dragão, agora eu ataco o gigante avançado lá naquele lado E ataca isso aqui rapidão, pra eu poder ver as flechas pra quando ele ataca aquilo E agora não, gente, só ataca isso e a GG Pronto, eu perdi uma torre, João Bito ficou jogando Clash Royale Enquanto eu não tava aqui, perdeu troféu pra caramba O cara vindo, mano Com combo sem noção Vai, meu gigante vai atrapalhar aquilo dali tudo Vai ser ótimo pra minha torre poder matar Tá, agora eu ataco umas flechas aqui Flechas praticamente perfeitinhas Ela ataca isso aqui na frente rápido Ataco bola de fogo Aí eu ataco meu, isso Eu jogo o Fury aqui Não vai dar, eu vou perder a torre Boa, a Fury foi muito boa Essa Fury que eu botei foi muito boa, mano Boa, 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 boa Droga, droga, droga O que, 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 que o mini peca Ganhei Bom jogo, meu colega Ei Cala a boca Eu vou pedir uma carta E eu vou pedir, eu vou pedir a ordem de servos, eu quero a ordem de servos de vocês, pra poder ficar usando aqui, o lado do cara é Cleo, o clã dele é Donadoras e Pro, ele tem 1.619 troféus, foi, vou tocar pra esse lado, vou deixar que eu dê ele bater na minha torre, não vou terminar pra defender mesmo, não vai levar minha torre, mas vai dar muito dano mano, não devia ter deixado bater, hum, deu, ah mano, para velho, para mano, que a testa ele vai morrer, morre, boa, ataca barriga, ataca isso, e ele vai perder aquela torre, só que eu to bem, vou perder essa, perdi, tinha uma mini peca ali viva, mano, vou perder essa partida, não pode ser, não vou nem defender mano, já perdi velho, ah, se eu ganhar 30 troféus, eu subo dinheiro, eu tenho 1.600 troféus, o cara tá vendo vocês o nome dele, ele é Orga Duro, do, do clã Orga MKS, ele tem 1.569 troféus, hum, só mais que não tem a príncipe, vou fazer aqui ó, bola de fogo lá, bola de fogo lá, merda, eu ainda quase errei bola de fogo mano, não, 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 minha bruxa não, minha bruxa não, mano, vacilão, vou esperar essa torre de ferramenta aí cair, aí eu faço um combo, caiu, agora ataco isso, ataco isso lá na torre, ataco flechas rápido, foi, 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 por não, está vivo, ah, ele tem dragão, não vai adiantar nem atacar isso aí mesmo, pô, mas também não é bastante, não, mano, ele nem chegou na minha torre praticamente, tá, agora vai chegar, agora vai chegar e bruto, olha, ele chegou na minha torre bruto, mano, toma, babacão, não, vou perder a torre, uh, a bruxa dele ganhou, mano, ganhou porque eu tava com droga, gigante, ataca mini peca, mata bruxa, bruxa, boa, agora é só focar ali, boa, minha mini peca fez a limpa, mano, agora ela vai levar aquela torre, um golpe dela leva a torre, boa, olha, atacou a torre inferno atrasado, mano, ele atacou, droga, não vai conseguir defender, bruxa na frente, ataca isso, torre inferno, cai, torre inferno, ah, não, velho, gigante, 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 boa, ataca mini peca lá atrás da bruxa, boa, ataca zesto, perfeito, aí vai morrer, minha mini peca tá vivo ainda, porque a guerreira, ela ataca bruxa aqui, não, vou atacar gigante rápido, 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 aí boa, aí ataca mini peca aqui atrás, ele vai perder aquela torre, só atacar fura, e tchau pra essa tua torre, colega, perfeito, mais uma vitória, 30 coroas, 29, olha, sub e é, 1600 troféis, 161, boa, vou ficar doando essas merdias aqui, acho que eu não uso mesmo, não vou doar, ninguém me doa torre de servos, então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e fui!